Estamos a falar das fortes chuvas que caíram ontem aqui no Distrito Federal. E olha só, gente, um vídeo mostra um homem num caiaque no setor de oficina da Cidade Estrutural. Dá uma olhadinha aí. Setor de oficina, ah, gato. Se você cair na Cidade, você não cair na Cidade. Aonde você é, velho? Hoje eu vou ficar aí, eu vou jogar no Rio. Aí, fez graça, fez vídeo e viralizou, não é isso? Rafa Kadeng. Vou te contar, Henrique, que tá virando moda. Agora, daqui a pouquinho, vira esporte olímpico, quem sabe, né? Alá, Isaquias de Queiroz. Isso aconteceu, como você mesmo disse, nessa terça-feira, durante as fortes chuvas que atingiram o Distrito Federal. E olha, eu vou te contar, o brasileiro inventa de tudo aqui no DF. Então, já registrou aí os caras andando de jet ski em Vicente Pires. Agora, esse cidadão de caiaque, no setor de oficina da Cidade Estrutural. Ontem mesmo, teve um cara brincando, né? Com aquela bola, aquela bola gigante, de plástico, né? Aquela bolha, famosa bolha, bem lembrado. Bolha é o nome. O cara brincando. É aquela história, né, Henrique? É rir pra não chorar. A gente fala que a situação tá melhorando, tá melhorando. Mas é cada alagamento. A gente fica desesperado mesmo, às vezes. Ah, mas vale uma brincadeira, vai. Vale uma brincadeira pra dar risada diante desse caos, que são os alagamentos quando a chuva vem, né? É, o brasileiro, ele é muito criativo. Ele leva na esportiva quando tá, realmente, pra levar na esportiva. Mas a gente percebe aí, meu caro Rafa, que foi um volume d'água enorme também, aí na Estrutural, hein? Muita água, realmente, água demais. O que leva a gente a refletir sobre a drenagem pluvial aí na cidade, não é? Pois é, Henrique, a gente tá falando disso, né? A gente fala muito sempre de Vicente Pires, mas o que deixa todo mundo preocupado é que outras regiões começam a apresentar bolsões d'água, começam a apresentar muita água acumulada. Posso falar também, ó, águas claras, a situação não tá legal. A gente pode lembrar ali na L4 Sul, durante esse temporal, na tarde dessa terça-feira, eu tava na L4 Sul, já próximo ao setor de clubes, passando muita água acumulada também, Henrique. Chaves, Nasa Norte, Nasa Sul. Então, é uma preocupação. A gente sabe que, inclusive, tem que parabenizar, assim, o governo nesse caso, que o governo tá trabalhando, porque é um problema antigo. Vários governos enfrentaram a mesma situação. E agora é trabalhar, é buscar o quê? Formas, buscar maneiras de tentar resolver esse problema. A mesma cidade tá crescendo, a expansão da capital federal, mas, infelizmente, também tem a consequência disso. Vamos acompanhar, ver se a situação vai melhorar. Como eu disse, é bom se preparar pro final de semana, que a previsão é de chuva a partir de amanhã. Essa era a próxima pergunta pra você, porque você hoje é o meu garoto do tempo. Qual é a previsão pra logo mais? É uma preocupação muito grande, meu caro Rafa, com a chegada ali do final da tarde. 4h30, 5h30, 6h da tarde, o brasileiro já tá ficando assustado. Já tem uma previsão aí pra hoje ou não? Pois é, atualizando a previsão do tempo pra hoje, acabei de dar uma conferida novamente aqui na meteorologia. Hoje o dia, que tudo indica, é claro, segundo a previsão, é de sol, não vai ter chuva, máxima da temperatura deve variar aí entre 27 e 28 graus, ou seja, uma quarta-feira ensolarada, tá muito calor. Agora, a gente observa algumas nuvens, um pouquinho carregadas, mas, por enquanto, sem nenhum sinal de chuva. Ontem, esse horário, Henrique, o céu parecia que tinha escurecido, já tava anoitecendo. Tava tudo carregado mesmo, anoiteceu em todo o DF, mas, segundo a previsão, é a partir dessa quinta-feira, às sextas, às sábado e domingo, que sim, as chuvas serão mais fortes, intensas aqui no Distrito Federal. Se chover, né, gente, vamos tomar cuidado, não vamos sair por aí se arriscando a praticar alguma atividade nova na rua, não. A imagem é divertida, mas vamos tomar cuidado, né, Henrique? Outra coisa, tu sabe que de caiaque, eu que sou um cara do mar, eu me daria bem também, né? Ai, que preguiça. Não pode elogiar. Você viu, eu comecei elogiando ele e dá essa preguiça aí. Sem chance. Já vou tirar ele do ar, é agora. Sai o caderno.